Oi, meu nome é Daiane Conterato, 20 anos e estou com apoia de motos. Hoje vou dar umas diquinhas de estilo para o We Love Motos. No dia a dia a melhor coisa é estar confortável. Eu amo sair de salto, amo me montar para sair de casa, é sempre um sofrimento. Mas, assim, quando não consigo mesmo, então uma calça jeans, uma sapatilhazinha confortável, então um casaquinho sempre levar na bolsa, acho que é gostoso. Montação, acho que adoro vestido para sair, adoro, uma maquiagem bem feita. Salto alto sempre, o meu pai está sempre acabado, mas continuo com ele. Olha, pelo menos umas três calças, sim, diferentes umas das outras, vários vestidos de festa, no dia a dia, sapatos é o que mais tem, e, sei lá, uns quatro, cinco casacos, que acho que para variar, tipo, malhazinhas, é bom.